Ah não, vamos ligar pra esse nut que ele tá demorando muito pra vir pra casa. Eu vou ter que ligar pra ele. Só que eu tô sem crédito, vamos ver se ele atende a cobrar. Nossa, que demora pra atender? Tá louco? Até que enfim. Após o sinal, diga seu nome. E a cidade de onde está falando? Fala Jacob, o que você quer? Tô trabalhando. E eu conheço que você tá trabalhando? Quanto você entra pra casa? Todos os fãs nossos aí, tá tudo perguntando o que aconteceu. Hein? Você tem que dar satisfação, viu? Olha aí onde eu tô, filho. Olha, na pista. Ainda fica me ligando a cobrar ainda. Você é folgado, viu? Deixa eu dirigir. Oxe, não pode dirigir falando no telefone. Ligo a cobrar mesmo. Quem mandou não colocar crédito pra mim? Eu vou ligar quantas vezes eu quiser. Tá entendendo? E vem logo pra casa, viu? E não esquece de comprar meu chassi de frango. Aqui acabou já. E eu, com isso, eu falei pra você que eu ia viajar. E agora você fica aí me ligando? Eu falei pra você economizar, comer menos. Agora você quer que eu compre? Olha onde eu tô, filho. Tô viajando. Você pensa que é fácil, é? Vem aqui. Você quer vir aqui comigo a próxima vez? E eu? Eu quero ficar aqui na minha casa. Você aqui tem que trabalhar pra comprar as coisas pra mim. E mostra aí a paisagem. Deixa eu dar uma olhada. Pera aí. Olha lá. Olha a pista reta. Dá uma olhada. Que bonito. Né? O que você acha? Legal, né? Olha os matos. Olha as árvores. Céu azul. Próxima vez eu vou te levar junto. Você e o Simba. Beleza? O que você acha? Eu posso chegar na ponte ali. Dá pra ver um lago bem grande. E levar Simba o quê? Deixa aquele outro e noite pra lá. Eu que vou. Dá pra só ver. Não esquece de me levar. E pode vir embora logo. Pode vir embora logo. Tem que gravar nossos vídeos aqui. Não vou ficar passando chamada de vídeo, não. Tá? Pode vir logo pra casa. Viu? Tá bom, Diego. Eu levo só você. Tá? Você quer ver mais alguma paisagem aqui? Hein? Aproveita que eu tô dirigindo aqui e eu te mostro. Hein, Jake? O que você tá fazendo aí um pra lá? Tô vendo que aquele Inult tá fazendo lá. Tá chamando o Simba? Chama ele aí pra ele aproveitar e ver as coisas aqui. Ó, Simba. Vai. Vem aqui e vem aqui. O Inult tá te chamando. Eu não vou não. Eu não quero. Eu quero fazer de frango. Só vou assim que ele vai trazer. Tá vendo, Inútil? Ele não quer vir, não. Não quer vir, não. Pode trazer aí. Eu também quero chassê de frango, viu? Já aproveita aí que na estrada deve ter. Todo lugar tem chassê pra nós. Não esquece, viu? Tá bom. Pode deixar. Vou trazer. Só de frango. Não impede mais nada, viu? Senão eu vou te levar outro gato aí. Você vai ver. Aí vai ter que ser três. Vai ter que aturar mais um. Deixa eu ver a ponte que você falou. Ah, vou passar. Tá chegando. É. Aqui, ó. Aqui onde? Não tô vendo nada. Ah, agora sim. Olha. Mas eu não gosto de água. Só gosto de ver. Não gosto. Bonito. Trazer você e o Simba pra ver aqui. Só se for pra deixar ele aí. Não, não. Desliga não. Pera aí. Não. Não, desliga não. Não. Inútil. Desliga não na cara. Mas tá bom. Que pode que ele tá vindo. Vai comprar nosso sachê. E é isso. Tá bom até aqui, pessoal. Depois chega de chamada de vídeo, né? Quando ele chegar, ele faz mais vídeo da gente aí. Não dá pra ficar ligando de vídeo, não. Ele é muito folgado. Fica desligando a cara da gente. Que inútil.